Eu estou passando no começo desse vídeo pra avisar que eu estou sorteando 10 mil Robux, sim 10 mil Robux pessoal E pra você participar e ter muita chance de ganhar esse sorteio, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Por que vocês devem estar se perguntando né? Por que tem que fazer isso gente? Porque tem que passar em todos os vídeos que eu postar até eu chegar a meta de 100 mil inscritos, sim pessoal Porque no decorrer de todos os vídeos até eu chegar em 100 mil inscritos, eu estarei falando uma palavra secreta Que só quem assistiu o vídeo inteirinho vai saber qual é a palavra secreta E se assim gente, comentando essa palavra secreta aí nos comentários juntamente com o seu nick, beleza gente? E é assim que funciona, beleza? Resumindo gente, tem que assistir o vídeo todo e descobrir qual é a palavra secreta e comentar ela aí nos comentários Tem que passar em todos os vídeos mesmo gente, não pode faltar nenhum até eu chegar em 100 mil inscritos pessoal Não pode faltar em nenhum mesmo, tá bom? Então fiquem com o vídeo e boa sorte a todos! E aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Mad e tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Sim gente, e hoje eu estou aqui mais uma vez no Adoptime Para estar trazendo um vídeo muito divertido pra todos vocês Sim gente, um vídeo muito divertido que eu tô trazendo aqui hoje E o que eu estarei fazendo no vídeo de hoje pessoal que é tão divertido assim gente Olhem só pessoal, mais uma vez eu encontrei um youtuber aqui no Adoptime pessoal Sim, encontrei um youtuber aqui gente, eu estava jogando né E eu consegui encontrar um youtuber pessoal E dessa vez gente, eu encontrei novamente o Lox Sim pessoal, eu acho que agora ele tá começando a gravar bastante Adoptime Então ele vai ficar bastante online aqui né Então eu encontrei ele aqui pessoal, jogando Adoptime pessoal Não sei se ele tava jogando ou gravando gente Mas olha só gente, eu quero fazer uma trollagem com o Lox Tá bom pessoal, eu quero fazer uma trollagem com ele né Porque vai ser muito legal pessoal, muito legal mesmo Porque eu vou roubar o pet dele né pessoal Vou estar roubando o pet dele Só que antes de tudo pessoal, eu peço pra vocês né Estarem assistindo esse vídeo aqui inteirinho até o final né pessoal Porque né gente, pra estar vendo essa trollagem e tudo mais Como é que ele vai reagir e tudo mais né E outra coisa também gente, porque eu estou sorteando 10 mil Robux Sim gente, eu estou sorteando 10 mil Robux E só vai participar desse sorteio quem né Já estiver assistindo o vídeo até o final gente Por que que eu digo isso pessoal? Porque né, olha só Eu vou falar uma palavra secreta no decorrer desse vídeo gente E pra você estar participando do sorteio Você tem que saber qual que é essa palavra secreta que eu estarei falando No decorrer desse vídeo, tá certo? Então é por isso que vocês tem que acompanhar até o final Porque eu posso estar falando em qualquer momento do vídeo Essa palavra secreta, tá bom? Então é isso gente, olha só Conto com o apoio de todos vocês, tá bom gente? E olha só uma coisa muito importante que eu gostaria de falar pra vocês Pra quem não sabe gente Eu tenho um Instagram Que está aparecendo pra vocês aí agora Então gente Me segue lá, tá bom gente? Me segue lá Porque gente, que é tão importante vocês me seguirem lá Porque lá no meu Instagram gente Eu estou tentando sempre responder todos vocês Tá bom pessoal? Sempre tento responder todos, tá bom? É bastante mensagem? É bastante mensagem Mas eu sempre tento estar respondendo todos, tá bom pessoal? E outra coisa também gente Eu vou fazer essa semana né Uma maratona jogando com inscritos, tá bom pessoal? E eu irei postar lá no meu Instagram, tá bom gente? Quando eu for jogar com inscritos Então se você quiser jogar comigo né pessoal Me segue lá no Instagram Pra você ficar por dentro de tudo né pessoal? Eu só vou jogar com inscritos Com inscritos que for meu seguidor no Instagram, tá bom gente? Então me segue lá, beleza? Ok gente, deixa eu tá Ah tá, tá dando uma noba ali Tá tudo certinho gente Olha só Enquanto eu faço essa tarefinha aqui ó Com meu pet gente Eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês Que é o desafio de deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho Em 5 segundos Sim gente, em 5 segundos Que né, como eu disse Deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Em 5 segundos gente Eu conto com o apoio de todos vocês Vamos tá indo lá então hein gente Quando eu falar a palavra já O desafio estará valendo né gente Ah lembrando Quem conseguir completar esse desafio É só comentar a palavra Eu conseguir aí nos comentários Que aí eu vou estar dando um mega coração No comentário de quem conseguiu completar o desafio Tá bom? Então vamos lá para o desafio pessoal Quando eu falar já Estará valendo Tá bom? Então 1, 2, 3 E já 1 2 3 4 4 E 5 Acabou E aí Vocês conseguiram? Comentem aí Que eu estou muito ansioso Para saber Se vocês conseguiram completar esse desafio Tá bom? Agora pessoal Olha só Eu tô terminando algumas coisas aqui fora Deixa eu tá vendo se eu conseguir Deixa eu tá vendo Deixa eu tá vendo Como é que já tá Ele tá mostrando para vocês também Que ainda não consegui terminar quase nada Pessoal Olha só Ainda estou aqui né Não consegui terminar muita coisa ainda Eu tenho só que virar os blocos Porque quando fica de noite Fica muito complicado A gente tá vendo Pelo menos pra mim Sabe De tá enxergando as coisas Pessoal E aí eu acabo desistindo Quando fica de noite E aqui no Adoptim pessoal Eu não sei porque Mas eles tem uma coisa Que sempre deixa de noite Eu fico abismado com isso gente É o tempo todo Ficando de noite Aqui no jogo E quando eu falo o tempo todo É que é o tempo todo mesmo gente É muito estranho isso né Mas fazer o que? Eita Um pra trás ainda Assim ó Deixa eu ver Hum Assim Não Assim tá certo Acho que isso aqui Tá errado mesmo né Assim Ah sim Sim Tá certo Tá certo pessoal E agora sim Será que flutua a cadeira? Flutua Que bom Eu posso tirar os de baixo da cadeira E posso reutilizar Olha a esperteza do garoto gente Olha a esperteza do garoto É a melhor coisa que eu faço né pessoal Confesso que É realmente melhor Tirar de baixo das cadeiras Que eu já usei Como as cadeiras podem flutuar Não tem lei da gravidade Pelo que eu tô vendo aqui Não tem lei da gravidade no Adoptim Né Mas olha só Vai ficar mais ou menos assim pessoal A fileira Tá vendo ó Bem bonitinha mesmo Eita Isso aqui ficou um pouquinho Fora do contexto Tem que ser pra cá Seria né É aqui pode ficar um pouquinho Mais pra fora do normal Aqui pode ficar um pouquinho Mais pra frente sabe Do vãozinho Vai ficar até melhor Vai ficar bem bonito Pessoal esse cinema né Aí depois eu vou tá decorando Aqui em volta Colocando umas pipocas né Quero tá fazendo Bem bonito gente Quero tá deixando bem bonito mesmo O que que é isso aqui gente Vender pro luminária Ah é a luminária Era uma luminária aquilo ali Nem sabia Mas tá bom Ó Deixa eu tá fazendo o seguinte gente Eu vou tá descendo ali embaixo agora E vou tá indo lá Na cidade né pessoal Tá indo lá pro centro da cidade Porque eu quero tá encontrando o Loki Pessoal Pra mim tá podendo trollar ele né pessoal Eu quero tá encontrando ele Porque eu quero trollar muito ele pessoal Então vamos tá indo lá Para o centro da cidade Deixa eu tá pegando o meu veículo aqui ó Pera lá Aqui Perfeito Ok Certinho gente Olha só Vamos tá indo lá pro centro da cidade agora E fica tudo certo gente Ah Tô quase chegando Vamos que vamos Vamos que vamos Aí Cheguei no centro da cidade Agora pessoal Só preciso de encontrar o Loki né Porque eu não sei Na onde que ele vai estar pessoal Não sei pra onde que ele vai ir Na onde que ele vai estar ficando né Por isso que eu tô indo atrás dele Vamos tá procurando ele pra cá Não está por aqui Hum Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Né gente Eu não tô encontrando o Loki não Deixa eu tá vendo Se ele tá aqui perto do acampamento Ou se ele está no acampamento Que vai que o pet dele Ficou com sono Deixa eu tá entrando aqui no acampamento Tá vendo Hum Não Não está no acampamento Deixa eu tá saindo do acampamento aqui agora Vou estar procurando ele Aqui pela cidade Eu não sei se ele está gravando né pessoal Como eu já disse pra vocês Deixa eu ver É ele de carro aqui Não Não é ele de carro Eita Teve um congestionamento Eita Eita E aí saiu na minha frente Mas tá bom Deixa eu tá procurando ele Vou procurar ele a pé mesmo Que é melhor que eu analiso tudo o local Deixa eu tá vendo aqui Pessoal Não tô encontrando ele Que estranho Hum Ah ele ali pessoal Ele tá ali ó Ele tá ali ó Deixa eu tá Deixa eu tá pedindo Falar assim Oi 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 Pronto gente Deixa eu tá falando oi Vamos ver se ele vai responder Deixa eu ver se ele vai responder Vou falar Lembra de mim Lembra de mim Deixa eu ver gente Nossa Agora que vai ser a trollagem Pessoal Vai ser muito legal Se você me perguntar Se ele lembra de mim Hum Acho que sim É gente É realmente o Locke Ele falou Acho que sim Vou falar Você me deu um pet lendário Uma vez Lembra né pessoal Que eu ganhei pet lendário dele Tá Calmou Deixa eu ver o que ele vai falar Ele falou Ah agora lembrei Vou falar assim ó É Você pode me emprestar Um pet Deixa eu ver Você pode me emprestar um pet lendário Eu vou falar assim ó Só me emprestar Vou falar só me emprestar Gente Falei só pra me emprestar Ele falou Talvez Deixa eu ver Será que ele vai emprestar Gente Eu falei Já já Eu devolvo Ele vai emprestar Macaco ninja Eu vou pegar Eu vou pegar Nossa eu vou pegar Eu falei já já eu devolvo Vamos ver o que ele vai falar Eu vou pegar E depois eu vou falar Ele vai vir atrás de mim Com certeza ele vai vir me seguindo Agora porque eu tô com o pet dele Né Pera aí ó Eu vou vir Eu vou vir pra cá Vou vir pra cá Vou vir pra cá agora Que ele vai vir Com certeza gente Ele vai vir me seguindo Porque eu tô com o pet dele pessoal Ele tá me seguindo Ele tá me seguindo Vou esperar ele pedir de volta Vou esperar ele pedir de volta Enquanto isso eu não devolvo não Meu amigo Deixa eu ver Ele não tá falando nada Ah Deixa eu ver É ele não tá falando nada Só tá correndo atrás de mim Deixa eu vir pra cá aqui ó Vou falar Vou falar O que que você quer Vou falar O que você quer Eu vou falar o que você quer Ele tá me seguindo né pessoal Ele falou Meu pet Eu falei Ah eu vou falar assim gente Ó Não vou devolver Você foi roubado Ah Vou ver gente Depois eu falo que é trollagem Tá bom gente Lembrando Isso é uma trollagem Ó A palavra secreta do vídeo de hoje É a palavra ninja Comentem ninja aí nos comentários Ele falou Não Ele deve tá muito desesperado gente Será que ele vai pedir Ele deve tá muito desesperado Eu falo assim É eu peguei Eu falo assim ó Peguei pra mim Peguei pra mim Agora eu tô com o petzinho Vamos ver o que ele vai falar Me devolve Não Vou sair com ele Ele vai vir atrás de mim agora Ele vai vir atrás de mim Eu vou sair com o veículo bem lento Que assim não consegue correr atrás de mim Ele consegue correr atrás de mim Vai logo Não vou devolver Loki Sinto muito É claro que eu vou devolver gente Mas ele não sabe Ó Eu vou falar assim ó Eu vou falar assim ó Sabe De uma coisa Sabe de uma coisa Vamos ver o que ele vai falar gente Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que Você Foi Trollado Ele foi trollado Vamos ver o que ele vai falar Eu vou devolver pra ele gente Eu trolei o Lox Roubando o pet lendário dele Eu vou tá devolvendo aqui pra ele pessoal O petzinho dele Ele falou Nossa Eu vou tá devolvendo pra ele gente Que é o mais justo né gente Eu vou tá devolvendo Eu vou falar Pega de volta Pega de volta E manda E manda Salve pro vídeo E manda salve pro vídeo Pronto Será que ele vai mandar salve pro vídeo gente Vamos ver se o Lox vai mandar salve pro vídeo Deixa eu ver Cadê Cadê Aceitar Manda não Vou falar Salve Ele trollou também Ele trollou também Ele mandou salve Aí gente Salve Agora gente Eu virei finalizando esse vídeo por aqui Obrigado por assistir até esse momento Se você gostou da trollagem Ainda não deixa o dedo no like Deixa o dedo no like aí gente Que eu posso tá Tentando encontrar ele aqui Fazendo mais trollagens com ele né pessoal Que vocês vão dando ideia nos comentários Tá bom Então é isso Um forte abraço Valeu Falou E tchau Nossa Ninguém